Somos corpo, mente, alma e espírito, sendo assim? Você sabia que o espiritual e emocional pode estar interferindo em várias áreas da sua vida, inclusive familiar? Pois é, sou Verusca Greff, International Spiritual Life Coach, pastora, capelã internacional, especialista nas áreas de violência doméstica, abuso sexual e infantil, relacionamentos com narcisistas, relacionamentos abusivos, família, e estou aqui para te convidar para o quarto simpósio internacional que acontecerá na House of Grace, em Orlando, da Associação de Ciência Ética e Educação Integrada, que será de 5pm às 9h30pm, dia 21 de setembro. Marque aí na sua agenda, estarei com outros profissionais lá, palestrando sobre inteligência espiritual e inteligência emocional e os impactos na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida financeira e na conscientização na família e o resgate das vidas devido ao aumento de número de casos de violência doméstica aqui nos Estados Unidos e abusos emocionais, abuso de narcisista e abuso de criança, mulher, homem e família. Então, entre em contrato, faça o registro pelo Instagram, é, arroba e a CEI Internacional. Você não perca a sua oportunidade, chama os seus amigos, sua família, esteja lá conosco, te espero lá, venha lá mais receber um pouco mais de Deus e mais conhecimento também, tá bom? E aí E aí